Glórias, amém povo de Deus, aleluia, abra sua Bíblia em 2º Reis capítulo 5 2º Reis capítulo 5 que nessa noite Deus possa falar profundamente aos nossos corações, amém? que nessa noite nós possamos sair deste lugar um pouco mais transformados porque abençoados já vamos sair deste lugar, amém? a benção você sempre recebe de Deus o duro é quando Deus consegue a sua benção, mas não consegue alcançar o nosso coração para gerar uma transformação quero te dizer que a maior benção que você pode levar de um culto como este é a tua transformação, é a minha transformação é sairmos deste lugar um pouco mais parecidos com Jesus um pouco mais parecidos com Deus porque Jesus falou assim, ó, seja vós, pois perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus Jesus falou, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade então se a palavra é pregada e a palavra é ouvida, absorvida de maneira legítima qual a tendência de tudo isso? nos santificar, nos tornar mais parecidos com Deus portanto, mais transformados diga comigo, eu sairei deste lugar nesta noite mais transformado mais parecido com o Senhor Jesus amém meus irmãos amém o que nós vamos falar hoje está baseado em 5 do Reis, capítulo 5 e a história do nosso amiguinho Naamã por isso cantamos esta música sobre Naamã para que você começasse a entrar no clima porque esta é uma noite de mergulho diga nesta noite mergulharei juntamente com Naamã juntamente com Naamã capítulo 5, versículo 1 em diante Naamã comandante do exército do rei da Síria era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito porque por ele o Senhor dera vitória à Síria e era ele herói de guerra porém leproso era Naamã valoroso porém leproso ele era um herói de guerra um general mas havia algo na sua vida que era a lepra e queridos antes de continuar no texto já quero iniciar aqui dizendo que há de cientistas qualidades em relação que você pode fazer em relação a habilidades que você pode fazer não define tua qualidade diante de Deus eu posso ter toda a habilidade do mundo eu posso ser reconhecido pelos homens fazer coisas que agradem aos homens dos homens e contudo diante de Deus eu ter uma lepra você sabia que na Bíblia lepra é figura do quem sabe diga bem alto não fica só nas palavras do pastor pecado lepra é figura de pecado é tanto que o leproso quando ele pegava lepra ele tinha que se separar da sociedade figurando a mesma coisa que acontece com o homem quando ele no jardim pegou quando o homem pegou no jardim a primeira coisa que ele teve que fazer se esconder de Deus se separar de Deus porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus em Isaías 59 1 e 2 diz que o olho do Senhor o ouvido do Senhor está tapado para não nos ouvir nem o seu braço encolhido para não nos abençoar mas as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem divisão de entre nós e o nosso Deus porque que o leproso tinha que se separar da sociedade porque a lepra é uma figura do pecado a lepra ela pega e para não contaminar o semelhante então ele tinha que se isolar o pecado na nossa vida tem esse papel de nos isolar de Deus você já teve a experiência cristã de quando você está bem em santidade você até joga beijo para Deus mas quando você está mal quando você comece algum pecado você fica constrangido você não tem forças nem para orar e quando vai orar vai desconfiar pedir perdão o Senhor Deus recome você sabe porque o pecado tem esse papel de nos separar de Deus então que nessa noite Deus nos leve a uma profundidade de caráter a uma profundidade de essência nele de maneira que possamos sair daqui embora não não passando a ter atitudes irresponsáveis em relação às nossas habilidades mas sobretudo possamos sair daqui valorizando aquilo que Deus valoriza o caráter a santidade aquilo que de fato nos faz estar mais perto dele amém amém irmão que é aquilo que representa pecado na tua vida aquilo que representa a letra da tua vida aquilo que faz se você é alguém separado de Deus que você resolva hoje e saia por aquela porta cantando vitória sabendo que tua vida nos tem como a vida profissional em outros aspectos pode até não estar tão bom assim mas a tua vida com Deus está resolvida e se tua vida com Deus está resolvida o resto com a gente corre atrás vem vem você se destrói quando está longe de Deus quando está em pecado quando a gente está em pecado a gente não tem força para avançar não tem força para orar não tem motivação para levantar pela manhã com o peito aberto cabeça erguida e ir atrás dos objetivos porque estamos desmotivados estamos amordaçados porque o pecado já é um falo pesado nas nossas costas mas quando nossa situação de pecado é relobida estamos leves estamos cheios de forças cheios de coragem porque lá no subconsciente lá dentro de nós lá no fundo no fundo nós temos uma certeza que embora as coisas não aconteçam ao contrário Deus está do nosso lado Ele está na frente Ele vai abrindo os portões de ferro que prende os ferrores e a vitória é certa o teu e o meu maior inimigo não é um patrão não é aquele cara que não concorda com você e comigo os críticos não o teu e o meu maior inimigo é um pecado olha assim diga pecado desprezo total eu preguei sexta-feira aqui sobre totalidade em Deus diga comigo totalidade em Deus pergunte para quem será do seu lado tu lembra dessa palavra? foi sexta-feira tu não veio bobo perdeu e quando falo de não servir a dois senhores porque você tem que amar um e aborrecer o outro se derrotar a um e desprezar o outro quando você decide servir a Deus amar a Deus e adorar a Deus automaticamente tem que entender que em relação ao diabo é tudo o contrário você tem que parar de servir a ele aborrecer e desprezar faz assim ó desprezo total pastor como é que eu desprezo Satanás? desprezando o pecado flerte com o pecado o amigo diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus e os inimigos de Deus são destinados ao lago de fogo para um do diabo vai ficar amiguinho dele a eternidade toda então só para começo de conversa a lepra representa pecado e é tudo que você e eu não podemos ter lepra pastor mas a Bíblia diz que quem diz que não é pecador está mentindo sim irmão nós somos pecadores por causa da natureza adâmica que ainda está em nós mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é do diabo como é que eu consigo vencer o pecado é simples é só ser crente de verdade é ser cristão de verdade é viver debaixo da graça assumir isso deixar isso crescer dentro de você porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6 versículo 12 que não o pecado não terá domínio domínio o que é domínio é controle e governo o governo é convido é o Espírito Santo é Deus é Jesus não é o pecado o pecado não terá domínio sobre vós pois não está debaixo da lei mas debaixo da graça fala para quem está do seu lado diga não a lepra o versículo e aí irmão vou resumir a história aqui e ler só alguns versículos que eu preciso pregar nesse texto do versículo 1 até o versículo 19 dá uma história aqui de Naamã Naamã era um general de guerra um homem por quem o rei da Síria tinha grande apreço porque ele foi sabe definitivamente um homem de uma suma importância para a nação que ele gerou possibilidade de libertação na nação ele ganhou muitas vitórias para o rei então o rei tinha um apreço tremendo em relação a ele e em algumas certas guerras passando por Israel levaram algumas pessoas presas de Israel e uma delas foi uma moça uma adolescente que Naamã levou para servir a sua esposa esse adolescente israelita estava na casa de Naamã e claro descobriu que ele era leproso e todo mundo quando via ele via de trás de uma de uma de uma farda de soldado ele estava de trás de um capacete de toda uma indumentária que escondia eu lembro a dele mas quem estava em casa sabia e a moça a adolescente israelita que estava na casa de Naamã diz para a esposa de Naamã se o meu senhor fosse lá na minha terra em Israel lá no profeta que tem lá ele seria curado seria sarado e então Naamã ouviu a notícia e ele então foi até o rei da Síria e pediu que o rei o enviasse encomendasse ao rei de Israel e então o rei pegou presente pegou algumas roupas e festas e pegou muito dinheiro e mandou para o rei da Síria e mandou um recado para ele um bilhete quando o rei o rei de Israel então quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria e a carta vir dizendo assim ó te enviei meu general meu soldado Naamã para que você o cure da sua doença da sua lepra o rei de Israel rasgou as vestes e ficou com raiva porventura sou eu Deus para curar agora os outros será que isso não afronta eu sei ele está mandando isso porque ele sabe que eu não consigo curar aí então ele vai vir com uma revolta contra mim só uma cilada e ele ficou zangado e o profeta Eliseu soube da notícia e mandou dizer para o rei fala para o rei que manda Naamã aqui e ele saberá que há profeta em Israel a Bíblia não diz que Deus mandou Eliseu fazer isso a Bíblia não diz isso é uma atitude Eliseu era ousado você sabia? Eliseu era um profeta ousado por vezes ele agia porque Deus mandava por vezes ele agia pela própria fé lembra da mulher que eu preguei aqui a mulher que não tinha filho Deus não mandou ele falar para ela mas ele falou assim daqui um ano você vai ter um filho palavra de profeta anjo tem que obedecer fala para o rei manda Naamã aqui e o rei mandou Naamã e aí queridos quando chega no versículo 8 diz assim ouvindo porém Eliseu homem de Deus versículo 8 que o rei de Israel rasgar as suas vestes e mandou dizer ao rei por que rasgaste as suas vestes? deixa ouvir a mim saberá que há profeta em Israel versículo 9 veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus cavaleiros os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai lava-te sete vezes no rio Jordão no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo Naamã porém muito se indignou e se foi dizendo pensava eu que ele sairia a ter comigo por se ir de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus moveria moveria a mão moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso não são porventura abana e fartar rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel não poderia eu lavar minelas e ficar limpo e voltou-se e se foi com indignação então se chegaram a ele com os seus oficiais e lhe disseram meu pai se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil acaso não o farias quanto mais já que apenas te disse lava-te e ficarás limpo então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes consoante a palavra do homem de Deus e a sua carne se tornou igual bumbum de bebê igual carne de uma criança e ficou limpo graças a Deus que isso aconteceu e nós podemos aprender muito com isso amém meu irmão amém diga para quem sabe o celular na mão ficou limpinho novinho zerar viu amparo e adriene tivesse esse tipo de ferramenta por aí para deixar perto do povo igual perto de criança né as irmãs fazem os milagres por aí meus queridos nessa noite eu quero falar sobre os sete mergulhos de Nama Deus nos chama nessa noite para dar um profundo mergulho na vontade dele mergulhar é uma coisa que está em toda a Bíblia a palavra mergulho ser profundo é algo que Deus utiliza em todas as escrituras sagradas no capítulo quarenta e sete de Ezequiel o Senhor chama o profeta e diz vamos pedir dois mil cômodos de água e você vai mergulhar nessa água e ele foi pedindo a água subiu no tornozeiro no joelho na cintura no pescoço de maneira que ele não podia mais colocar o pé e ele tinha que mergulhar ele tinha que estar em um ambiente totalmente profundo que não lhe desse condição de ficar em pé e as águas de Ezequiel é figura do Espírito Santo é figura do afirmamento que Deus quer derramar sobre a terra e começou a derramar a partir da pessoa de Jesus amém a palavra batismo na Bíblia quer dizer a palavra batismo quer dizer imersão mergulho mergulho o que Deus quer o batismo nas águas é o mergulho e o que é o batismo no Espírito Santo quando a gente fala vamos buscar o batismo no Espírito Santo significa o que? o que? significa mergulho no Espírito Santo mergulhar batismo é mergulho é mergulho quando falamos de buscar o batismo com o Espírito Santo estamos falando de mergulharmos no oceano do Espírito e o Espírito Santo é comparado com a água porque Deus fala através do profeta Isaías que as nações são comparadas com o pingo que cai de um balde ao Espírito de Deus as nações são comparadas ao pingo que cai de um balde comparado a grandeza do Espírito Santo um pingo d'água no oceano faz alguma diferença? não faz assim são todas as nações na pessoa do Espírito não faz diferença é como um pingo d'água será que o Espírito Santo é grande? será que ele tem profundidade suficiente para você mergulhar 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 e não ver o fim? hein? e nós queremos ficar na superficialidade toca Espírito arrepia Espírito arrepia um pouquinho toca Senhor eu quero cair o Senhor quer te levar na profundidade dele e essa profundidade significa não significa que o Espírito Santo me toca essa profundidade significa que eu sou conduzido por ele o tempo todo eu sou guiado por ele porque vai se jogar no meio de uma água brava correnteza correnteza brava se joga lá e tenta se dominar eu tomei um caldo pessoal lá de vitória do Espírito Santo fala de caldo tomar um caldo tomei um caldo irmão mas eu nunca vi tanta força sobre o meu corpo como naquele dia as ondas lá de vitória do Espírito Santo elas começam já desse tamanho aqui quando ela vem chegar você está quase morrendo de medo quase comparando com o quadro dos prédios e todo mundo quando ela pega a onda e ela vem e traz você que eu estava brincando já estava gostando daqui e lá buscava aquela onda e ela levantava você lá em cima e você enxerga a areia lá embaixo vou esborrachar minha testa lá embaixo aí ela vinha trazendo você pegando a onda eu peguei uma onda muito alta só eu e ela quebrou no meio porque ela tem que vir quebra lá no finalzinho ela quebrou no meio do processo ela me pegou no meio assim eu fiquei do tamanho de um caroço que arroz dentro daquela água ela fez assim comigo ela me jogou para frente me virou assim e me desvirou em questão de segundo eu não sei onde aquela água encontrou tanta força a coluna chega e fez treco e a minha testa bateu na areia e o meu pescoço fez treco estalou o pescoço irmão eu fiquei quietinho eu queria descobrir se o pescoço ainda funcionava porque eu imaginava assim bom quebrou o pescoço talvez você nem cita tão forte que é talvez você não vai sentir eu não tenho dúvida estava bem quando eu saí os irmãos começaram a rir porque olha a marquinha aqui arrancou a perna olha os irmãos tomou um caldo e aí eu saí e está dizendo ninguém me inquieta porque leva do meu corpo as marcas de vitória do Espírito Santo um caldo aquela força não é normal é uma força sobrenatural é por isso que a Bíblia vai falar que certas lunes que vem contra nós vem com águas bravas ninguém segura eu escutei a história aqui de colocar os algodões quando a água passou que quebrou a represa teve um cidadão lá que subiu num poste elétrico que ficou lá em cima e ele ficou horas e horas lá em cima abraçado escutando o rompo da água passando quase o pé dos pés dele e levando árvores levando para casa levando tudo ele escutando aquele rompo quase que a noite inteira ele abraçado no poste ele teve que passar por um processo de recuperação pós trauma só do medo e daquele rompo daquela água ele sabia que se ele não se sustentasse se fosse jogado naquela água era morte na seta porque estava acabando com tudo nós precisamos ser conduzidos violentamente pelo Espírito Santo pelas águas do Espírito e que Deus faça sim no vapor do avivamento do nosso bem por que pastor? que tem que vir esse rio bravo porque tem gente que só faz tem gente que o senhor fala o senhor ministra e ele está aqui não, o senhor está bom o senhor vem com uma força aí ele se quebra ele fica quietinho aí ele é domável ele se deixa conduzir pelo senhor então Deus quer que você seja mergulhado no oceano do Espírito Santo e sinta tenha a sensação da grandeza dele e você se perceba como um grão de areia e que assim você e eu possamos nos entregar nos render totalmente a ele eu posso ouvir o amém? amém! posso ouvir o aleluia? o senhor quer que mergulhemos nele e nós precisamos nessa noite dar sete mergulhos na presença de Deus queridos quando Eliseu dá uma direção para Ana mandar sete mergulhos sete é número de totalidade é o número da perfeição me parece que Eliseu recebe uma direção de Deus esse cabra aí só uma obra completa para mudar a vida dele só uma obra de totalidade é que ele vai sair daqui mudado porque eu vou dizer uma coisa para você ninguém visita um profeta verdadeiro e sai da mesma maneira que visitou você tem que sair no mico transformado quando o rei Saúl saiu da frente da presença do profeta Samuel a Bíblia diz que o coração dele foi mudado em outro em outro coração que você possa sair do ambiente onde a moção de Deus está se movendo com outro coração Deus quer que você saia daqui com outro coração Deus não queria que Naamã fosse apenas curado da lepra Deus queria que Naamã voltasse com outro coração então queridos sete mergulhos de Naamã o primeiro mergulho de Naamã representa a fé diga comigo o primeiro mergulho o primeiro mergulho representa a fé Naamã teve que manifestar uma fé para que ele fosse curado pastor onde é que isso está escrito onde é que você enxerga nesse texto uma fé da parte da pessoa de Naamã quando ele escuta a notícia que o profeta curava quando ele escuta a notícia de que ele seria curado se ele visitasse o profeta ele disse eu vou atrás só vai atrás de alguma coisa que incrível só vai dar um passo em rumo a algo desse tipo se acreditar no coração tem que manifestar uma fé porque ele manifestou uma fé ele teve uma atitude um processo que não foi errado foi lento ele teve que primeiro falar com o seu próprio rei aí o rei teve aquele processo de engenhar um dinheiro rouba e tal e manda ele ele vieram vários dias para chegar até o rei de Israel e o rei de Israel é direcionado para mandar ele até Eliseu então ouve o processo quem tem fé vai quem tem fé persevera quem tem fé não desiste quem tem fé chega no objetivo chega no objetivo final se você está aqui nessa noite bem-vindo e tem continuado na busca por Deus eu digo que é porque você tem fé e o nome disso é o primeiro orgulho de mergulho de Naamã diga comigo a fé é o primeiro mergulho de Naamã diga eu tenho fé diga eu nessa noite eu vou manifestar a minha fé você já tem manifestado essa fé quando você sai da sua casa e vem para este lugar sabendo no seu coração que neste lugar Deus ordena a bênção Deus te muda Deus te transforma Deus tem algo para você e que você vem para este lugar também para que independente do que Deus faz você dá a Ele a adoração o louvor devido isso é fé ninguém pode adorar um Deus que não está vendo se não tiver fé sabe porque as pessoas elas preferem uma imagem um objeto alguma coisa para manifestar fé porque a fé é fraca precisa de algo fé de verdade é aquela que Jesus fala domé porque existe crer bem mais aventurado que não viu e creu porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e em verdade independente do local então querido você bem vindo neste lugar sabendo que não tem uma imagem de escultura neste lugar sabendo que aqui a gente não está jogando lenço para você sabendo que aqui a gente não está ungindo sabendo o sabonete para você tomar banho sabendo que aqui a gente não está liberando uma vassoura para você barrer a tua casa e espantar os mares quando você vem num lugar como esse sabendo que é em Espírito e em verdade que você tem que manifestar a tua fé eu digo que essa é uma fé legítima essa é uma fé verdadeira posso ouvir o amém? amém ainda que seja bem pequenininho do tamanho que o meu não é mostrado quer dizer fé? amém agora pergunta para quem sabe se for lá você está aqui porque tem fé? ou por quê? responde aí responde aí pecar ainda que não seja diga porque tem fé? tem fé e queridos quando nós manifestamos nossa fé a exemplo de Naamã sabe o que a Bíblia diz? a Bíblia diz em 2 Cronicas 20 e 20 creia em Deus e estarei seguros creia nos profetas e prosperaremos sabe o que Naamã volta curado? porque ele creu no profeta amém porque ele acreditou que aquela viagem não seria em vão e nós temos que no mínimo colocar isso para funcionar em nós se você vem à casa de Deus e você não tem dentro do seu coração uma expectativa de voltar tocado abençoado ministrado com Deus meu irmão você já quebrou a imediatura da força porque Jesus aonde ele chegava a Bíblia diz que houve lugares onde os infernos vinham os endemunhados vinham sabe os aleijados até mortos as pessoas estavam e todos eram curados a Bíblia tem expressões textos o Senhor expressa dizendo que todos eram curados mas quando ele chegou em Nazaré na Galileia tinha dificuldade de curar as pessoas porque as pessoas bloqueavam a Deus por meio da incredulidade quando você sai da sua casa para chegar a uma mulher como esse você precisa ter essa certeza no seu coração essa convicção de que neste lugar Deus vai te tocar neste lugar Deus vai dar direção para a tua vida que você vai voltar com uma palavra de Deus direcionando transformado abençoado em que tua semana seguinte será diferente porque quando assim acontece meu irmão ajuda a fuga com a vontade de comer ajuda o pregador que tem fé o pastor que está ali sem homens ou pobres e ajuda a tua fé um de um com o outro e Deus nos dará vitória jamais o Senhor jogou a responsabilidade somente no pastor ou só no pregador ele usa ele põe a responsabilidade sobre todo o próprio Jesus fala não há profeta sem honra a não ser a sua própria cidade o que que ele estava dizendo? ele estava exigindo fé ele estava reivindicando fé da parte do povo você precisa ter fé você precisa acreditar que quando você sai da tua casa e não fica assistindo o palestão não fica assistindo o cúmulo que eu disse esse povo passa lá que eu não conheço mais nada nesse mundo deixa eu te dizer quando você sai de lá e tem um prestígio você tem que crer que o destino meu Deus vai te abençoar e que coisas serão definidas para o teu futuro que talvez você nem vai saber a vida dela mas lá no céu o céu vai chegar e dizer sabe por que você foi liberto? sabe por que você foi livre? sabe por que a escola não foi fechada? sabe por que o nosso foi quebrado? porque naquele dia você estava desanimado mas mesmo assim você se levantou e foi para o culto e logo eu liberei a bênção tem que ter fé manifesta fé ficar em casa é a pior coisa quando você vem para o culto quando você vem para o ambiente que é preparado por Deus para você você está honrando o esforço que Deus fez para você sabe o quanto tempo Deus passa para preparar um pastor é a vida toda eu ainda estou na fase da preparação para coisas grandes que Deus está fazendo mas eu te digo que eu tenho pelo menos 17 anos que Deus trabalha comigo para trazer uma palavra para você hoje e você não morra nisso você fica na sua casa você não vem para as atividades que o seu pastor direcionado por Deus está liberando para você você está desonrando a Deus e aí quando a bênção chegar em medidas limitadas peça abençoa a fulano já abençoa já tem o dono de mim já tem o dono espiritual já tem o dono espiritual e eu e tu salvação é de graça manter a salvação é responsabilidade a tua e minha salvação é de graça donos espirituais presença de Deus intimidade com o Senhor é um preço você tem que estar pronto para pagar na mão tem que ir eles poderiam ter ficado na mão a minha mãe disse que tem o profeta lá em Israel ah se eu pudesse ir lá aí eu estou lembroso para que eu morro no meio da estrada aí já estou lembroso mesmo já está ruim deixa acabar de de ser destruído tudo não foi no rei pegou a cavalaria foi lá no outro rei e foi bater na casa do profeta no dia em que você chegar para Deus e dizer assim eita quanto demais nessa igreja não aguento mais você vai perder tua bênção felizmente eu me lembro que no início da minha conversão tinha culto quarta sexta sábado e domingo na segunda e na terça eu aproveitava para ir para os cultos do interior porque eu não queria passar um dia sem estar buscando o meu Senhor e o resultado ainda foi pouco porque eu queria ter intensificado um pouco mais da minha vida com Deus eu estaria muito mais longe os acomodados ficam morrendo na lembra os que tomam atitude pela fé volta com o rosto igual o rosto de crianças eu declaro que todas as vezes que você sai de um culto como este quando o teu coração é intensificado em Deus eu declaro que você voltará para a sua casa com pele de criança a bíblia diz que se os nossos pecados foram vermelhos como sangue como carmesim se tornaram brancos como a branca brancos como a neve eu profetizo eu declaro que todas as vezes que você sair por essa porta você vai sair com vestes brancos resplandecentes é assim que Deus vai te ver é assim que os anjos te verão é assim que os demônios vão te ver e vão correr recebe? recebe? diga comigo pastor eu tenho fé para isso então fechou meu irmão porque eu tenho fé para profetizar na tua vida receba nome de Jesus segundo mergulho dinamã humildade aí nós vamos encontrar dificuldade eu falei a parte boa até chegar quando ele chegou na hora de receber a bênção veio o ataque ele disse não tem rios mais limos mais formosos lá em Damasco Oxente se eu quisesse ser purificado mergulhando em rio era lá que eu ia eu vou mergulhar nos rios desta terra nesses rios velhos aqui qual o nome disso? orgulho falta né de humildade a falta de humildade faz com que a bênção de Deus chegue na porta da nossa vida e volta porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde Deus tem bênçãos de perdão de cura de libertação sabe de sucesso de desenvolvimento ele tem bênçãos sem medida a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos pensamos ou imaginamos você pensa que merece até aqui o Senhor tem infinitamente bênçãos maiores para a tua vida e a Bíblia diz que o Senhor quer abençoar mas ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde tem bênçãos que chegam na tua porta mas a tua soberba faz Deus se tirar porque ele não abençoa o soberbo porque que Deus não abençoa o soberbo orgulhoso porque o orgulhoso é assim é Deus abençoando a vida dele é Deus livrando ele e ele dizendo assim é a força do meu abraço olha que eu sou inteligente eu sou eu ele não dá glória para Deus então Deus não tem por que abençoar apesar de dar chuva para justos e injustos mas bênçãos específicas Deus não dá ao soberbo pastor e aqueles que são abençoados a mais da conta e orgulhoso será que é Deus que está abençoando? será que não é alguém facilitando essa bênção na vida dele? porque enquanto ele tem essa bênção ele não quer nem saber de Deus? será que essa bênção não é uma verdadeira maldição para a vida dele? Oséias 4,12 o meu povo consulta a madeira a imagem a escultura e a vara responde porque o espírito de luxúria o responde para que ele continua se mantenha seguindo esses deuses e não olha para o Deus verdadeiro tem promessas que as pessoas fazem para outros deuses que são respondidas quem responde é Satanás para que? para que a pessoa continue buscando na fonte errada e não busque o próprio Deus que é o único Deus verdadeiro Oséias 4,12 marca aí e leia na sua casa não deixe que a falta de humildade impeça a bênção de Deus chegar na mão iria voltar para sua terra e ia morrer com lepra por causa do orgulho quando eu tenho atitudes orgulhosas quando você e eu manifestamos alguma atitude que reflete orgulho para Deus de quem nós fazemos Deus lembrar? Deus se lembra de quem? quando eu sou orgulhoso se alguém puder me trazer um pouquinho de água fria de quem Deus se lembra quando você é orgulhoso Satanás o bicho ruim não é? o lapiroto o cão porque a essência do diabo é orgulho por causa do seu orgulho ele queria ser maior que Deus queria adoração igual a ele e olha que ele tentou e ainda hoje tenta quando Jesus veio ele levou Jesus para o deserto ou melhor o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e lá o diabo apareceu para tentar ele dizendo assim adore-me me adore o que o diabo estava querendo? ele queria adoração do próprio Deus infeliz nojento desdentado ele queria adoração do próprio Deus olha que ousadia o Criador dizendo a criatura dizendo para o Criador me adore meu Deus é muita arrogância hein? olha para quem essa noção do lado diga abandona o orgulho diga abandona a soberba não faça Deus se lembrar de Satanás o terceiro mergulho irmão o terceiro mergulho de Naaman representa ouvidos para ouvir haver ouvidos para ouvir quando ele disse não irei mergulhar nessa água velha daqui Israel ele foi embora mas no meio do caminho um dos soldados falou meu senhor escute o que eu vou te dizer peraí alto lá me escute o que eu tenho algo para te dizer não é possível e o cara e o cara escute o cara para para ouvir ele diz se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil não farias? você não vai fazer algo tão fácil para a sorte de Naaman ele parou para ouvir um dos soldados um dos oficinais a Bíblia diz em vários lugares desde o Velho Testamento até o Velho Testamento se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus não entureçais o vosso coração amém a Bíblia diz quem tem ouvidos para ouvir que ouça quando Jesus manda um recado para a igreja de Éfeso para todas as igrejas ele diz quem tem ouvido para ouvir que ouça por que ele diz quem tem ouvido para ouvir é porque tem gente que tem ouvido mas não é para ouvir porque ouvir para mim não é só estudar ouvir é atentar é se inclinar a instrução é dar ouvidos filho meu dai ouvido as minhas palavras tem gente que vem na igreja e escuta 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 o que é falado se fosse relembrar de tantas pregações que já tem ouvido não dava para capturar tudo e elas entram aqui e saem aqui como é que tu sabe disso pelo resultado se você é alguém que há três anos depois tem necessidade de ouvir a mesma coisa não porque gosta mas porque precisa ser mudado é porque até agora não deu ouvidos escutou mas não está dando ouvidos que não sejamos um povo de dura serviço que não sejamos um povo que escuda 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 e sempre com necessidade de aprender mais porque não dá ouvidos para atenção opa opa deixa eu entender o que está sendo falado você está ouvindo isso chega em casa meu Deus o pastor falou uma coisa que me vem direto peraí deixa eu ver se é assim vai lá é esquisidade não se for preciso liga para alguém é assim mesmo foi isso que foi falado o que eu quero tenho a preocupação em colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo ainda mais que nós temos a facilidade de esquecer 95% daquilo que nós ouvimos depois de 72 horas anote o que é falado chega em casa remoa a palavra tenta colocar em prática olha em cima dela dê ouvidos e Deus vai honrar a tua inclinação a tua vontade de querer põe em prática o que escuta deixa eu falar aqui com quem quer crescer um pouco mais na fé e quer servir a Deus no ambiente de liderança não é seminário que te prepara sabe qual é o maior seminário de crente para preparar o líder por incrível que pareça os cultos se você começar a anotar tudo que você escuta e passa a semana orando em cima meditando aprendendo se aprofundando um pouco mais vai chegar um tempo que o melhor teólogo da região não vai competir com você porque você está escutando o que Deus está mandando revelado ali na hora você será preparado para toda boa obra eu digo entrar no seminário tal você é bom de vida aí se frustra e tem muitos que saem até desviados porque lançou uma expectativa e não é correspondida eu não estou dizendo teologia é errado que não seja eu sou teólogo eu estou teologia eu amo a teologia mas nesse ambiente não é um ambiente onde você é preparado profundamente o ambiente é esse aqui e o pastor pregar eu anotava tudo chegava em casa aí gerava mais ou menos 5, 6, 7 itens que eu meditava deles eu tirava mais 30 itens de dúvidas que eu ia lá perguntar ou pesquisar em outros livros ou na própria bíblia um ano depois cheguei com 30 anos na igreja não sabia nada de bíblia eu percebia que eu estava ganhando na bíblia é um monte de gente que escuta vai para casa te abençoe e não põe em prática não medita não se aprofunda aí passa por nós só porque querido é assim quando a palavra é pregada porque o homem estuda na internet que vai não escuta de Deus você não tem responsabilidade mas quando é Deus que manda a palavra eu te preparo que Deus vai te dar logo em seguida experiência para você colocar a palavra em prática quem já teve aqui a experiência de na semana seguinte passar por algo que foi falado e teve que estar pronto praticamente todos nós mas tem gente que passa pela situação é envergonhado age diferente vai comentar com o irmão tu lembra que foi justamente isso que o pregador falou e foi foi aonde salvador preste atenção não dê um vídeo da palavra salvador do seu lado direito acorda vai chegar muita gente lá e poderá dizer senhor mas eu não aprendi direito senhor não me ensinou isso nem aquilo aí Deus vai dizer lembra aquele dia que aquele pregador saiu lá nos corpos fundais e veio não sabia não falar direito mas falou justamente aquilo que você precisava ouvir lembra pois era era eu te ensinando você que não quis aprender não dá ouvido todas as vezes que você começa a avaliar o pregador e falou errado opa engoliu um S opa opa esse nós vai nós foi a bênção está passando e você não está pegando e esse orgulho vai te consumir e poderá te levar para um lugar que você não gostaria de ir o quarto mergulho o quarto mergulho representa a simplicidade diga comigo isso é simples qual foi a dificuldade de a mãe entrar no rio é porque o rio era simples era um rio cheio de mato um rio comum não é um rio trabalhado diga comigo Deus é extremamente simples irmãos as maiores curas os maiores milagres que Deus operou na Bíblia foi com simplicidade com simplicidade meio assim sabe sabe você lembra daquele milagre o cara estava mudo Jesus falou abre a boca é abre aí ele te cuspiu na mão passou na língua é simples não a gente queria que fosse um raio não pegou passa na língua aí no filho aí o cara falou outro Jesus poderia ter soprado uma fumaça dele não ele cuspiu no chão fez um rodinho assim um barrinho passou no outro indivíduo vai meu filho vai lá vai lá e vê se está bom simplicidade Jesus usava coisas da própria terra tem um milagre que tem gente que até questiona Jesus curou o cego pôs a mão nele e ele foi curado aí ele perguntou e aí está vendo eu estou só que eu estou vendo os homens como árvores a cura foi além foi curado mais do que deveria ele enxergou os homens grandes demais deu muito mais visão do que ele precisava aí ele orou de novo aí ficou ficou normal Jesus trabalhava com as coisas simples assim sabe é coisa com a riqueira meu irmão de repente você vai estar aqui lavando a roça com o suor pingando você vai estar falando com Deus o Senhor eu fui curado eu fui curada os maiores acontecem assim prestem atenção uma pessoa recebe a administração às vezes não sente nada na semana seguinte lá no quinto dia ela de domingo para cá eu nunca mais senti medo nunca mais me arrepiei de medo nunca mais fiquei com medo do escuro foi curado e não percebeu Deus é simples Deus trabalha quando você menos espera a vida diz enquanto você está dormindo ele está travando começa a ser tão dificulto quem dificulta somos nós Rebeca Abraão dizia que quando ela orava para ser cheia do Espírito Santo ela esperava que um raio viesse e tocasse nela ficasse toda elétrica e quando ela foi cheia do Espírito Santo ela não sentia nada de pavoroso ela simplesmente percebeu que estava cheia até o próprio Satanás na frente dela estava se tremendo você vai ter experiência de orar por coisas e vai achar que o Deus não respondeu aleluia haverão experiências que você vai orar a Deus e você não vai perceber que Ele fez e vai descobrir que Ele já fez de repente olha diz uma coisa para os irmãos hoje eu desfruto de respostas de oração que eu fiz especificamente no começo da fé 15 anos atrás 16 anos atrás meu Deus eu lembro que eu orei por isso de olha do jeito que eu orei aconteceu tempos depois geralmente quando a gente percebe obrigado geralmente quando a gente percebe já até passou o tempo por isso que assim quando orarmos por cura tenham cuidado depois da oração verificar o lugar porque as vezes a cura acontece e você não sente Deus não Ele não bate em você Ele não usa ferramentas Ele simplesmente faz o que está morto revivendo tem dor nisso amém e eu profetizo que explodirão curas que você nem vai imaginar de repente vai perceber aqui vai perceber em casa vai amanhecer o dia a vida é outra eu declaro cura sobre a igreja em nome de Jesus amém mas seja mais simples irmão ah mas Deus eu nem fiz isso para Deus fazer eu nem orei duas ou três horas para Deus fazer opa peraí irmão Deus é independente Deus é simples hein ah fulano foi curado mas ele nem perdoou Beltrano e quem disse que é do teu jeito é do jeito de Deus deixa com Deus Deus está trabalhando aleluia amém amém Deus é simples Deus é independente Deus trabalha com coisas simples corriqueiras tem gente que está sendo extremamente abençoado que se pudesse ter os olhos abertos espirituais abertos e ficar apavorado dando a cor tremenda que Deus está fazendo mas como ele não está vendo o raio descendo ele acha que Deus não está fazendo mas está fazendo quando você descobrir a tua família vai estar toda estruturada as tuas filhas vão estar em ordem quando você descobrir a tua saúde vai estar perfeita os teus filhos já vão estar sendo pregadores a palavra quando você acordar para a vida o arrebatamento já acontecer tem gente que fica esperando ela posta um arrebatamento que fosse assim viesse igualmente aquele povo chines que faz aqueles entretenimentos lá naqueles filmes de entretenimento aí o cara fala algumas palavras e vem aquela armadura e põe asa aqui põe a espada aqui então tem gente que pensa que o arrebatamento deveria ser assim quando o arcanjo tocar a trombeta vem uma asa bem grande maior do que eu e começa a abanar as asas eu começo a fizer a sensação que estou voando, estou subindo meu irmão, para de dificultar as coisas se Deus quer fazer assim não piscar de olhos você de repente está na terra já recebeu um corpo e hoje já chegou no céu é simples amém 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 receba seja simples tem gente que vai orar assim é dificuldade não consegue ser ajoelhado porque enquanto não coloca um tapete aqui do lado não coloca um somzão pesado do outro aí fica naquela lembrança ele programa tanto o ambiente para orar que quando pensa já passou a hora não tem mais tempo para orar meu irmão, está limpo, está som chega lá, a joelha ó Deus, eu estou aqui na tua presença meu amigo seja em qualquer lugar ore, busca Deus não dificulte não põe dificuldade dificuldade um som que você tem se eu tivesse um som pesado assim que vai encher o coração aí eu ia orar as moras meu irmão, usa a tua caixinha de fósforo usa o teu celularzinho poderoso Deus é melhor que você escuta a tua voz ore com ou sem som posso ouvir amém amém dificulta as coisas ore onde você estiver ore no carro ore no banheiro ore trabalhando ore caminhando ore conversando com um amigo conversando e lendo e ore na testa dele assim você tem que dar o tempo todo orando buscando usando todo o tempo se eu tivesse um tempão se eu ia usar esse tempo eu ia vir para orar usa não se você não usar o tempo pequeno que você tem para orar você não usa o grande sabia? e de contando as coisas seja simples use o que você tem na mão e comece o rio é esse meu irmão foi nesse rio que me mandaram mergulhar então é dele que eu ia mergulhar é dele é dele é dele é nóis na vida poxa ah mas se me mandasse vai ser o profeta de Deus igual ele me mandasse mergulhar naquela lama que desceu ali da barragem de Minas papai era lá que eu ia oxe se eu soubesse a Deus mandando eu ir o que importa é lama nos ouvidos mas não importa depois eu limpo o que importa é a experiência que eu vou ter eu só vou para a igreja quando os ar-condicionados verem gelando pois é o rio está aqui não mergulha não espere chegar em Damasco talvez você nem chegue glória a Deus pela vida dos irmãos que estão vindo no calor porque Deus é te honrando Deus é te honrando Deus não vai colocar as condicionadas aqui não Ele vai curtir a tua casa também Deus vai receber a tua casa Deus faz coisas no nosso paralelo dependendo da atitude que nós temos no momento que temos a oportunidade porque eu tenho uma atitude acertada aqui Deus faz com que a bênção chegue ali no pouco fostes fiel no muito será colocado quem lê a Bíblia diz amém você sabe do que eu estou falando o quinto mergulho é a obediência diga comigo obediência eita o ABCD do crente qual é o ABCD do crente? o ABC o B D C é o ABC do crente é o B D C de maneira queridos que a Bíblia diz em Hebreus que até a salvação até a salvação Jesus veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem Lucas 6,46 porque me chamais Senhor, Senhor e não fazem que vos matem a obediência não pode sair nem do vocabulário nem da prática do crente e eu vou te dizer meu irmão não é obedecer somente aquilo que você concorda acha bonitinho porque se você não obedecer somente aquilo que você acha bonito e concorda não é nesse lugar que você tem que ficar você tem que ir para um lugar que o pastor só fala do benção o pastor só profetiza a benção você precisa próprio obedecer quando Deus pega aquilo que você não gostaria de dar quando Deus te manda fazer coisas que você não quer fazer mas Ele sabe que a tua obediência não é a tua maior proteção a um verdadeiro obediente diante de Deus e a quem está disposta a obedecer principalmente naquilo que Ele não concorda ou naquilo que Ele não gostaria de fazer quando a mãe ou o pai libera uma palavra de obediência para o filho ele vai estar preocupado se o filho está gostando ou não às vezes até fica porque ele ama e tem um sentimento mas o que vai importar para o pai para a mãe é se o filho se obedecer independente de como ele se obedecer se está gostando ou não porque o pai e a mãe sabem que se o filho obedecer naquela circunstância ele vai estar protegido a obediência para a proteção da nossa vida porque Deus sabe que você e eu não conhecemos o futuro não sabemos o que está por vir não sabemos os laços do diabo não podemos dizer assim sai daí para de fazer isso faça isso é porque Ele sabe que esse é o caminho que você deve seguir que é o caminho da vida a Bíblia diz que o problema é o caminho para o homem parece direto mas no final é morte e Jesus falou eu sou o caminho a verdade é a vida ninguém vai fazer sinal por bem tem caminho que é a cabeça do homem ela é morte mas quem segue o caminho estreito que Jesus não é pesada receberá a vida a cura brotará quando você obedecer a direção de Deus a Bíblia diz se me ouvidos e crentes comereis o melhor dessa vida deixando claro que parte daquilo que recebemos de Deus está atribuído a nossa obediência Belirri perguntou para T.L. Osborne dois homens que quando se encontravam saíam faísca de fogo para dotar talvez você nem sabe o que estou falando T.L. já morreu grande pregador da fé e Belirri perguntou Belirri mais novo na fé T.L. por que que muitas vezes a bênção chega mais pro ímpio que não conhece Deus do que para o próprio crente por que que tem gente que a primeira vez na igreja é curada e o crente está lá às vezes um ano dois anos pelejando pela mesma bênção e não recebe T.L. Osborne disse é simples o pecador é abençoado porque Deus quer atrair é pela fé o crente é abençoado pela aliança quando ele quebra a aliança a bênção vai embora quando ele está na aliança a bênção chega é obediência se você como cristão quer ser abençoado obedeça quebra o princípio e a bênção vai embora por que porque quem não conhece erra para quem erra Deus dá uma chance quem conhece não erra desobedece e quando desobedece não tem jeito a punição a consequência quem planta a Bíblia até diz que quem planta vento qual é a tempestade a tempestade da granja na tua casa o que você tem plantado pastor eu plantei eu fui para Parnaíba logo busquei o tufão de vento para Parnaíba joguei tudo na minha casa pois é agora meu irmão só existe o caminho qual pastor qual pastor qual pastor clamar o homem que está dormindo no mar tem que fazer o outro Jesus não está vendo todo mundo morrer e tem que clamar até ele acordar e quando ele acordar ele vai acabar a tempestade você viu amém mas ele não deixará de dizer homens de pequena fé porque a nossa pequena fé irmão não está no fato de não crermos no poder da oração está no fato de mesmo seguindo a Deus sabendo o que Deus pode fazer a gente só deixa para aclamar quando não tem mais jeito a gente não continua na aliança não continua na pegada a gente para para de crer se acomoda aí é pequena fé porque a fé ela cresce a medida da continuidade da prática se você deixa de praticar a fé ela diminui se você continua praticando a fé ela cresce então quando você se acomoda a sua fé ela diminui quando você está na guerra clamando clamando sabe fazendo valer ir para cima a tua fé vai crescendo quando você para de falar de testemunhar de Jesus a tua fé diminui quando você abre a boca e continua testemunhando de Jesus falando a palavra a fé vem pelo ouvir ouvir pela palavra quando você começa a falar mais a palavra a tua fé cresce crente sem fé é crente de boca fechada crente que não fala de Jesus para ninguém a fé foi sucumbida crente que tem um milho de fé começa a abrir a boca e começa a falar pratica a tua fé alguém está no seu lado dizendo assim eu estou morrendo estou com vontade de morrer estou com depressão você edita aqui em Teresí é complicado mesmo cuidado se todo mundo se preocupar se todo mundo se preocupar se você não casar um psicólogo bateu no psiquiatra porque daqui a pouco soube fulano que pulou no pré não é aquele que colocou quase o pescoço todo mundo sabe da pior o ML registra não sei quantos por mês é a palavra que todos os crentes tem para dizer irmão você está com depressão está triste com vontade de morrer eu vou dizer uma coisa para você tem alguém que se você experimentar de verdade a primeira coisa você vai fazer assim vai soprar a vida no teu coração e quando essa vida chegar você vai dar um tchau para a morte será que isso? será que não? foi assim comigo? é assim com um monte de gente da igreja e será assim com você? pega no braço e leva bora para a igreja vou te mostrar um ambiente que você vai ser curado para se abençoar amém? pratica a tua fé e praticar a fé significa obedecer o índio índio falar índio pregar obedeça amém irmão? sexto e penúltimo lugar eu vou terminar me ver essa palavra diga comigo generosidade o que é generosidade? em Lucas capítulo 6 vai dizer que com a medida que você medir você vai ser medido de maneira sacudida transbordando te darão e muito mais a Bíblia diz melhor coisa é dar e receber a Bíblia diz que quem planta colhe quem planta muito colhe muito quem planta pouco colhe pouco e a Bíblia diz que pela falta da prática da generosidade vem o garfanhoto e come tudo que tem pela falta da generosidade de liberar o disco e a oferta de ser liberal no reino de Deus preste atenção o Senhor deu para três homens para cada um ele deu sementes para um ele deu cinco para outro deu três para outro deu um o que para quem ele deu cinco ele semeou a semente na sua semeadura colheu mais? cinco fez dez para quem ele deu três jogou a semente na terra e semeou mais três dobrou para quem ele deu um o cara escondeu quando o Senhor veio prestar contas o que deu cinco apresentou dez muito bem bom servo bom e fiel no pouco foste fiel no muito será colocado vem e desfrute do gosto do seu Senhor para quem deu três a mesma coisa para quem deu um ele já vem explicando eu sei que você é severo colhe onde não planta eu fiquei com medo vai que eu joga a semente ela morre só tinha essa aí me chamaram para o Senhor devolver a mesma semente e ele disse mal certo eu não queria essa semente eu queria o resultado dela se já que você sabe que eu colho onde não semei será que não seria mais coerente você colocar no banco para que quando eu viesse pegasse um juro o talento qual a punição duas tirando do que tem só um e dando para que tem dez porque o que tem mais se lhe dará e o que não tem até o que tem lhe será tirado e ainda diz assim vá para as trevas exteriores queridos isso está falando tanto do talento que dá para a gente reproduzir no reino de Deus sobre almas fortificadas quanto da questão que a Bíblia está repleta de situações sobre quem é generoso quem semeia financeiramente recebe de volta não somos uma igreja que ensina que se você der mil vai ganhar dez mil não fazemos essas campanhas você não vai ver isso nunca em nome de Jesus mas não podemos negar a palavra que diz que aquele que semeia muito colhe muito aquele que semeia pouco colhe pouco e eu preciso como pastor ensinar isso para a igreja sabe por quê? experiência prova do ministério que vivíamos pessoas que semeavam muito prosperaram de tal maneira que não sabiam onde colocar mais dinheiro e a igreja não foi ensinada a semear o pouco que tinham os irmãos os membros porque ficavam sustentados aqueles que tinham muito e sustentavam a igreja os que sustentaram a igreja que abençoaram foram abençoados mais ainda e chegou o dia que eles saíram da igreja a igreja ficou desfalcada porque não ensinou os membros e os membros não prosperaram porque no reino de Deus quem não dá não prospera é bíblico aí a igreja não tem mais condição de mandar o missionário para o campo porque não tem dinheiro porque o povo não aprendeu a semear porque o campo não foi abençoado e eu me preocupo porque nessa igreja tem algumas pessoas que estão se destacando em Deus de dar muito de abençoar muito e olha se você conhece alguma dessas pessoas fique de olho aberto talvez ele não vai botar o testemunho mas volta e vê se vai ouvir alguma coisa de grande que Deus fez na vida delas coisas poderosas que Deus vai fazendo vai fazendo porque você está plantando não tem jeito a minha preocupação é alguns desses irmãos serão muitos abençoados nem que eu como pastor tentasse bloquear isso e orasse contra não tem jeito porque eu não tenho força contra o princípio que ele está praticando ele vai ser abençoado ela vai ser abençoada porque está dando tem jeito é Deus que faz isso é Deus que estabeleceu a minha preocupação é esses irmãos serem muitos abençoados e os outros começarem a ficar com contato não, alguém deu forro não, alguém deu piso não, alguém está está fazendo isso está dizendo aqui eu não preciso ajudar achando que o pouco que ajuda não vale nada e Deus é dono da prata do ouro ele não está olhando para a quantidade que você dá mas para o sacrifício que você está dando quem não dá quando tem pouco não vai dar quando tem muito quem dá quando tem pouco Deus sabe que dará quando tem muito se você não prova para Deus que é capaz de ofertar de ser liberado de ser generoso enquanto você tem pouco quem é fiel no pouco será infiel no muito é você e Deus sou eu e Deus posso ouvir o amém irmão? posso ouvir o aleluia? pastor o que tem a ver isso com o sexto pergunte na mão é que na mão trouxe muito dinheiro da Síria ele trouxe muitos muitos presentes da Síria e quando ele foi abençoado primeira atitude dele foi lá no nome de Deus e abençoou a Bíblia diz que o profeta não recebeu a bênção foi algo específico isso não quer dizer que a igreja não deve receber porque Salomão recebia gente de todas as nações e ia levar presente para a casa de Deus para o palácio e a Bíblia diz que mulheres dos fazendeiros que tinham dinheiro sustentavam o ministério de Jesus e as igrejas do novo testamento mandavam tantas bênçãos financeiras e bênçãos de alimentação por meio de pau que enchiam os barcos dos navios quando o navio foi curado a primeira coisa que ele fez foi demonstrar gratidão com generosidade eu vim te abençoar o profeta não quis Deus não deu direção para ele receber mas a atitude na mãe era essa Deus sabia que na mãe tinha esse coração glória a Deus o que isso tem a ver conosco tem a ver porque tem gente que chega na igreja Deus dá a direção Deus abençoou tira a depressão resolve o problema no casamento resolve até abençoar financeiramente o indivíduo tem uma mão de vaca e a sua atitude só expressa a ingratidão no seu coração o chefe Jesus cura daí ele é próprio um voto para agradecer e outros nomes xarapa e pecuária pernas para que te quero se quiser tem que saber mais de Jesus o que é isso? uma tremenda atitude de ingratidão quem foi que me curou? você é o tipo de gente que quando alguém te dá algo você nem olha mais para a cara você não agradece você é o tipo de gente que quando recebe um presente um favor de uma pessoa não tem coragem de abrir os lábios e diz ô meu irmão obrigado olha eu não sei como te agradecer você não faz nem isso faço não pastor pois está fechado só tem uma coisa é que aquela pessoa não vai me dar mais nada porque embora eu não estou esperando receber gratidão mas é gostoso quando você percebe que a pessoa ficou feliz com o que recebeu quando você dá algo para alguém e alguém não expressa gratidão você fica meu será que ficou feliz com o que deu? ah não gostou não aí está ficando olhando eu dei uma camiseta será que vai usar? que dia vai usar? aí eu estou usando todas as minhas camisetas que eu venho de presente no universitário nos cultos eu quero que os irmãos saibam que eu estou feliz pela camiseta que eu ganhei eu sei que eu abençoo quem dá porque o ingrato ele amarga o coração de Deus você não compra a bênção que Deus te dá mas você expressa gratidão que Deus te deu com alma seja para a igreja seja para uma pessoa que tem mais necessidade que você seja quem for a quem o Espírito Santo ministrar faça seja grato seja como Naaman e volte para casa com a pele igual pele de pênis amém ou você acha que Deus não considerou isso? ou você acha que Deus não sabia que isso havia no coração de Naaman? por que que a mulher quando ele dizia eu declaro que ela ia ter um filho um ano depois? por que que ele profetizou um filho na vida dela? pela maneira como ela o se viu aí você acha que isso uma vez prejeção nós recebemos as passagens para viajar com duplo de louvor para Bolívia a gente em costume de ir em São Paulo ali no Sudeste em Vitória dos Espíritos quando a gente pregava e ministrava lá às vezes tinha 30 pessoas na igreja tirava uma oferta dava mil reais mil quinhentos dois mil reais abençoava e a gente voltava feliz voltava comendo bem na estrada enfim porque essa era uma prática no Sudeste na viagem que a gente foi fazer para Bolívia o pastor da minha igreja foi tirar uma oferta para abençoar a gente eram seis que iam viajar ali de Curimadão irmãos na viagem a gente precisa comer precisa tomar café né os caras assim na verdade a gente come enquanto viaja vamos tirar uma oferta aqui a igreja não valorou nada de gente tirar uma oferta para abençoar a viagem uma viagem missionária vamos divulgar a obra do Pia Pia lá na Bolívia um pouco beleza a oferta deu 18 reais eu vi meu pastor zangado ele pegou dinheiro e disse irmãos esse dinheiro vai ficar aqui eu protejo eu não levo porque isso aqui é uma expressão de uma igreja grávida que não reconhece o seu pastor não reconhece para lá o seu pastor eu não vou levar esse dinheiro porque eu não vou amaldiçoar a igreja eu não concordo com isso é a igreja que está pegando o tempo todo porque o povo não tem visão de abençoar graças a Deus que o Senhor tem feito uma diferença aqui amém Zé Hilton aqui tem sido diferente os irmãos vêm de fora e quando chegam aqui nós às vezes ficamos com dificuldade crendo que Deus vai fazer um milagre na semana seguinte para pagar contos de aluguel contos de justiça aquilo outro mas vem um pregador de fora a gente abençoa como a gente gostaria de ser abençoado se fossemos nós de verdade então nós fizemos o Emanuel Filho primeiro com o Congresso de Avalamento ele vinha aqui para as igrejas que recebia cem reais de oferta duzentos reais de oferta a gente no começo da igreja primeiro evento a gente colocou mil reais na mão dele e incentivou para vender todos os CDs e foi bem ele disse rapaz eu nunca vi isso aqui não uma igreja de Samã não vi isso aí veio o Samuel Moraes sem poder nós abençoamos quase dois mil reais além dos CDs que ajudaram a vender as camisetas irmãos aqui na igreja comprou um monte de camiseta para dar para os outros para abençoar ele aí o Tom veio irmãos eu estou falando da nossa realidade a gente gostaria que daria dez mil reais daria quinze mil para esses homens porque a Bíblia diz que quando honramos o homem de Deus damos um copo de água fria recebemos o mesmo caradão que ele tem é o Tom veio com toda dificuldade sem dinheiro sem poder nós colocamos dois mil reais na mão dele estou falando aqui no nosso quintal para dizer que nós estamos aprendendo a ser generosos e não é aquilo que a gente gostaria de dar nós não pagamos para ninguém que cobra ah eu cobro tanto cobrou para vir está fora nós não acreditamos em pregador que cobra para pregar mas se o cara vem nós queremos dar muito mais do que ele cobraria para honrar a vida dele a Dione veio com uma dificuldade irmão uma pessoa passagem outra pessoa passagem de táxi que foi quinhentos reais e nós colocamos ainda pelo menos mil e pouco para ver a sua vida dela sem poder sem poder estamos com algumas coisas no vermelho algumas dificuldades para honrar mas nós entendemos o princípio que essa atitude da igreja vai estourar um benção vai prosperar a vida da igreja vai prosperar a vida do povo se você quiser ser abençoado por Deus começa a adquirir esse coração tem gente aqui que se for se vem aqui contar testemunho do que Deus fez pela atitude da generosidade do coração dele e dela e a igreja a vencer escutar esse testemunho vai pagar para esse irmão contar o testemunho da igreja dele porque o negócio é poderoso é grande pastor eu tenho um único 10 reais cadê minha carteira mulher cadê minha carteira faz um negócio que as pessoas estão mandando fazer pega minha carteira eu estou aprendendo a obedecer o Espírito Santo eu estou aprendendo a obedecer o Espírito Santo o Espírito Santo está mandando fazer algo aqui Namã foi abençoado pela sua generosidade a sua generosidade definiu a bênção de Deus na vida dele e Deus está trabalhando essa igreja nós não faremos campanha de prosperidade desse lugar em nome de me ajuda a proteger isso amém não precisamos por vezes eu vou orar aqui para Deus prosperar um pouco mas não faremos campanha passaremos um culto inteiro em prol de financeiro não passaremos porque nós temos coisas mais importantes para cuidar neste lugar amém salvação tratamento de caráter busca de Deus Espírito Santo governando a nossa vida não faremos isso mas eu quero orientar você no seu dia a dia está passando pela rua está passando pela rua tem gente que você sabe que vai lá para a rua pedir dinheiro porque não quer trabalhar mas tem gente que você sabe que realmente é deficiente e a Bíblia fala do cara que estava pedindo esmola na porta do templo Pedro não tinha esmola deu a cura eu creio que se Pedro tivesse dinheiro no bolso eu tinha dado tanto o dinheiro como eu tinha dado a cura meu irmão você vai ser curado agora mas eu vou dar um dinheirinho para você começar a recuperar a tua vida prejeção você vai passando na rua tem alguém pedindo você tem dois reais no bolso não vai usar nem tem plano nesse dinheiro o Espírito Santo tocou o seu coração como é que o Espírito Santo toca? tuc 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 não ele simplesmente dá uma consciência poderia dar esse dinheiro aí você pensa mas o meu pensamento é o Espírito Santo tocou dele e por vezes eu vou dizer uma coisa por vezes medo sem sentir nada eu vou dar olha para a pessoa a Bíblia diz em Eclesiastes quem dá ao pobre quem dá ao pobre empresta a Deus se você me emprestar alguma coisa dependendo do valor vamos trabalhar um pouco aí dividir quantos passados eu vou devolver se você me emprestar para Deus você acha que Deus vai te devolver semeie o pão sobre as águas de manhã de tarde de noite porque você não sabe o que vai fluir vai continue semeando tenha um coração liberal amém eu vou perguntar aqui quem quem nessa noite não deu uma oferta na igreja não deu mas no fundo do fundo do coração gostaria de ter na carteira para dar por entender por entender que o dar gera bênção na sua vida espiritual amém prejução a prática do dar a prática do dar é o que vai fazer o retorno acontecer nós queremos que venha sobre nós nós queremos que venha sobre nós mas não queremos primeiro semear pergunta para o plantador de milho pergunta para o plantador de milho se ele espera ter uma colheita de espigas de milho se ele não plantar de milho de milho de milho